Estou de quarentena, estou de quarentena, gente, oito dias sem sair de casa, né, gente? E já estou acostumada desse tipo de vida, mas esse período que eu estou em casa já é demais pra mim, mas eu estou em casa, não vou sair mais dias e dias, até semanas, comprando comida online. Bem, saí apenas uma vez durante esse período na noite, usando luvas para comprar comida que eu gosto, né, que falta, né? Que falta, porque devemos economizar comida, sair sem minimizar saídas, né, na rua. Eu estou oito dias sem sair na rua. Mas o presidente do país, onde eu nasci, falou que devemos cancelar a quarentena, né, o Bolsonaro, que a Joana votou, que a Joana apoiou, que a Joana gostou e falou, deu muitos apoios dele, falou que devemos cancelar, que os fracos vão morrer, né, apenas fracos, né, apenas velhinhas. E eu queria dizer para os, né, sobre o que eu sei, sobre o que está acontecendo aqui, porque eu sou pessoa diferente, né, sempre querendo saber mais. Eu sei muitas coisas, só que na Ucrânia, eles, os médicos, não vão ajudar para as pessoas velhas de 65. Olha só, 65, aquele que é mais velho vai morrer. No Irã, dizem que é 59 anos, né, mas se a situação vai piorar, 50, então, no Brasil também, Brasil, país de sistema de saúde horrível. Então, no Brasil, 50, e se a situação vai piorar, 45. Olha só, se você tem 45, você já deve estar com medo, porque o vírus é muito sério. Vírus é muito, é muita infecção, gente, é fácil apanhar, né? Só que você sai na rua, toca alguma coisa que antes de você tocar, a pessoa é infectada e você já tem. Se você toca a sua cara na rua, né, é fácil evitar esse vírus, né? Claro, você deve lavar as mãos, né, com muita paixão, né, assim, gente, porque essa parte nós perdemos, né, nós devemos lavar as mãos, não tocar os olhos, nariz e boca. O vírus é muito contagioso, é muito infeccioso e é fácil, como já todo mundo sabe, né, que é fácil apanhar esse vírus, né? E o Jair falou que devemos abrir as escolas, devemos abrir tudo que é, não sei, público, nem lojas, qualquer cinema, né? E eu queria entender esse cara, só, ele estava fingindo, né, ele fingiu que ele é normal. Muitos, 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 muitos meses atrás, quando a gente acreditou nele, né, e botou que ele não dá mais pra fingir, e já todo o Brasil entendeu que ele é, que não é normal, né? Mas o que eu queria dizer, gente, deve ser o Jair tem razão, né? Deve ser o Jair tem razão, porque esse vírus como exame intelectual pras pessoas, né, se ele vai cancelar a quarentena, será que pessoa normal de cabeça vai deixar a sua criança sair, ir pra escola, pra rua, pra praia, será? Por isso, o que eu queria dizer, gente, eu acho que uma parte disso, ele tem razão, Bolsonaro tem razão, querendo cancelar a quarentena. Selecção natural, isso que tá acontecendo no Brasil, hoje em dia, porque o nosso planeta já tá cheio de pessoas, porque o nosso planeta já tá fatigado, cansado da gente, e muitas pessoas, não tem mais espaço, muitas pessoas estão com fome, querendo comer corpo do nosso planeta, e o planeta cansou disso e começou selecção natural, que sim, muita gente vai morrer, mas muita gente doida. Infelizmente, tem pessoas que seguem a regra, mas tem familiares loucos que vão infectar, que vão infectar e vão matar mesmo. Não pensa da sua vida e, às vezes, não vai perder a sua vida, mas vai matar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, e pessoas mais velhas. E como depois eles vão viver com isso? Com tantas... Com tantas vítimas? Eu não sei. Isso eu não sei. Mas eu sei que a situação é grave, e o apocalipse começou, né? Selecção natural, gente. Por isso, assim, eu estou em casa, eu vou estar em casa, vou passar tempo mais online, aprendendo a falar outras línguas, arrumando minhas coisas, trabalhando no meu jardim, graças a Deus, tenho jardim, eu tenho um pedaço de terra para trabalhar a minha horta. E eu não vou sair, não quero sair, eu estou com medo de sair. E para mim, já a pessoa que saiu na rua, essa pessoa já não é normal. Isso tudo... Vamos ficar juntos e vamos ser normal. Ok?